Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser fazendo um arranjo de balão bolha com os balões da base customizado, ó, comecei aqui colocando esse rosé gold dentro desse outro balão aqui que é um rosé perolado, eles são de categorias diferentes, um é cromado e o outro é perolado, tá? E o que que vai mudar nisso? Algumas pessoas ainda tem dúvida sobre pra que serve fazer esse tipo de trabalho aqui e nesse caso não vai ser pra mudar completamente a cor, vai ser pra dar um brilho e um fundo a mais pro balão. Como os dois tons são nessa linha, nessa pegada de rosé, a gente não vai sentir tanta diferença nos tons, mas aqui vocês vão sentir que o rosé gold que eu coloquei um fundo pro balão, já que esse balão perolado ele tem uma leve transparência, vocês vão ver, tá? E aqui eu inflo 10 vezes na bombinha pra esse arranjo aqui e olha só como fica linda essas duas cores, mas vocês vão já entender porque eu vou inflar um sem estar customizado e vocês vão conseguir ver a diferença, tá? Aqui eu inflo 10 vezes e já venho dando o nó dessa forma, eu não dou um nó só em um balão, eu já deixo pra dar o nó nos dois juntos, porque assim além de ser mais prático e rápido, é mais seguro também pro balão não murchar. E esses outros dois que eu deixei aqui, eles estão sem a customização e olha só como ele fica mais aberto, eu não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas vocês podem ver que ele tá um pouco mais claro e com um pouco mais de transparência. Então como a cliente escolheu esse balão, essa cor que tá aqui do lado, que tá no gás hélio, e no caso desse balão que tá no gás hélio, ele tava customizado com o resa gold, então a gente fez do mesmo jeito. E aqui a outra dupla eu também amarro da mesma forma, tá gente? A customização ela serve pra isso, pra justamente alterar, deixar um outro tom de rosé. Então a gente fez esse trabalho de customização justamente pra dar um outro tomzinho de rosé, já que é nessa paleta. Ainda vai outros tons de rosa também. Gente, ficou super lindo já esse tom aqui. Me conta aqui nos comentários se vocês perceberam alguma diferença, eu sei que por vídeo realmente é difícil às vezes a gente conseguir ver, mas deu muita diferença pessoalmente, vocês vão ver isso no final. Aqui também, nesse mesmo arranjo, vai esse balão dourado de 5 polegadas, que eu inflo duas vezes apenas na minha bombinha. Muita gente tem dúvida, a minha bombinha ela infla tanto na ida quanto na volta, tá? Então algumas pessoas perguntam, ah, mas você só inflou cinco vezes. Não, gente, a bombinha ela infla tanto, ó, na ida quanto na volta, tá vendo? Essa minha bombinha aqui, algumas só inflam uma vez mesmo, só na ida ou na volta. Essa aí inflam nas duas, por isso que é duas bombadas que eu dei, tá? Então a outra cor que a cliente escolheu foi o dourado e esse pink aqui, bem forte, que eu acho super lindo essa combinação do rosê com o pink e o dourado também. E aí eu venho fazendo desse jeito, já encaixando esse quarteto em cima da base maior e com o próprio gargalo daquela base maior que tava ali embaixo, eu já venho trançando na parte de cima. E olha como fica, gente, super lindo. E vocês vão entender por que que eu gosto de fazer essas medidas, tá? Esse aqui ele é um pezinho com água, com balão duplo, então boto um balão dentro do outro e depois eu inflo numa torneirinha mesmo pra que ele fique mais seguro e segure a base também. Então eu faço ele nem muito grande pra ficar aparecendo demais, nem muito pequeno pra não sustentar a base, tá? Agora a gente vai aqui, ó, pra parte do balão de látex. Esse balão de látex também tá customizado com rose gold dentro e ele vai dentro do meu balão bolha de 24 polegadas que é esse aqui. Esse balão bolha de 24 polegadas, ele tem aproximadamente 60 centímetros, tá? Eu nunca inflo ele até os 60 centímetros, mas eu gosto de inflar ele bastante pra chegar ali na direção da base. Quem participou do curso sabe que lá eu falo um pouco sobre isso, que é sobre a direção do balão de cima com a direção do balão de baixo. Isso ajuda aí na harmonia também do arranjo, tá? Aqui eu sempre inflo, gosto de inflar esse balão bolha nessa minha bombinha aqui elétrica, porque ele é um balão mais resistente, então às vezes cansa o braço se a gente inflar na outra. E aqui eu inflo até um certo ponto, eu deixo ele um pouco pequeno, pra justamente o balão que eu vou inflar ainda do látex, ele ainda vai ser inflado, então quando ele enche, o balão bolha enche mais ainda, tá? Vocês vão ver aqui, ó, e essa minha bombinha, ela não consegue inflar o balão duplo só por ela, eu preciso dar uma forcinha ali também. E isso é uma curiosidade, gente, existem vários tipos de balões e vários tipos de bombinha elétrica, tá? Essa minha bombinha aqui não é a mais forte, existem outras que são mais potentes também, tudo isso tem esses detalhezinhos também que às vezes a gente deixa passar. E como vocês viram aí nessa parte do vídeo, eu não consegui inflar de primeira o balão duplo, porque ele fica mais resistente na hora que a gente vai inflar, por isso que às vezes precisa dar uma mãozinha ali pra que a máquina consiga inflar. Não sei se vocês me entenderam. E aqui agora, pra amarrar esse balão duplo dentro do balão bolha, eu amarro o balão de dentro, dou um nozinho aqui, como eu faço normalmente com os outros, dou um nó bem apertado e depois eu já venho com 260 rente ao balão bolha, passando aí, dou várias voltas realmente, pra que fique bem vedadinho, mas essa não vai ser a única, o único nó que a gente vai dar. Então, por isso que fica bem seguro e não corre risco de murchar, tá? Aqui eu dou o nó no 260, com muito cuidado, dou dois nozinhos também, não puxar muito, porque o 260 às vezes, dependendo da marca, eles acabam rasgando e, enfim, isso pode acontecer de murchar o balão também, tá? E aqui agora, eu vou dar o nó no próprio balão bolha, que são os nós mais seguros desse arranjo aqui, que eu coloco o gargalo do látex pra dentro e venho dando o primeiro nó, sempre rosqueando muito bem ali na boca, pra não sair, eu gosto de deixar bem vedadinho mesmo. E esse gargalo do balão bolha, ele é flexível, então você consegue sempre puxar ele, ó, e ele estica, tá vendo? Essa esticada que eu dou ajuda pra que o balão bolha ali fique mais fininho, tá vendo como eu estico bastante, então fica mais fácil de dar o nó desse jeito, porque se a gente não esticar, fica uma ponta muito grossa e às vezes o nó não fica bem vedado. Então eu sempre faço isso, eu sempre faço dois nozinhos e fica perfeito. Não murcha esse balão, já falei pra vocês aqui que às vezes dura meses assim, já teve cliente que me mandou mensagem perguntando como secar esse balão, porque já tava ocupando espaço, já tava durando muito, por incrível que pareça, gente. Eu vou deixar até qualquer dia aqui a mensagem que eu recebi de uma cliente. Bom, coloquei aqui o balão bolha como vocês viram com 260 e aí eu dou uma ajeitadinha, que às vezes fica alguma coisa fora do lugar e aí a gente tem que dar uma organizada pra que ele não fique tombando, não fique balão torto também, porque isso é muito importante, gente, esse balão é pra mesa, então ele não pode ficar caindo pro lado e nem pro outro, tá? Por isso que é importante sempre a gente fazer e inflar os balões sempre do mesmo tamanho pra que isso não aconteça. E agora aqui a gente vai fazer o nosso balão com confete e eu tô usando essa colinha pra balão aqui que é o High Flow, mas é um High Flowzinho pequeno que é de outra marca, que eu não costumava usar e eu recebi aqui no meu endereço e eu tenho gostado bastante. Pra mim é o mesmo resultado do outro High Flow e pra esse arranjo aqui eu só uso mesmo dois balões transparentes, tá? Tudo isso é incluso no valor também do arranjo da cliente e eu uso dois balões com confete transparente no total, pra quem tem dúvida também. Tem gente que não usa nenhum, tem gente que usa tudo com confete, até aqueles ali da estrutura também já tem pessoas que colocam confete e fica super lindo. Mas só que tudo isso é custo, tá gente? Então vocês têm que adicionar, têm que ver certinho. Eu ainda cometo um erro que é não pesar os confetes, eu já deveria fazer isso, mas como eu uso aquele chicote metálico que eu falei pra vocês, eu não tenho tanto gasto com confete. Mas pra quem compra os confetes certinhos com o fornecedor, é necessário fazer o peso certinho porque eles são mais caros, é um custo maior. Então, vai também da loja, do profissional, mas vocês que sabem. Bom, inflei aqui duas vezes esse balão transparente já com a cola e eu coloco ali na boca da minha garrafa, não consegui filmar pra vocês, porque eu preciso tirar, colocar ali encaixado na minha perna, mas basicamente eu abro o gargalo e encaixo na boca da garrafa, tá? Pegou muito confete no gargalo do meu balão, eu tava com muito medo de estourar, mas eu consegui tirar o excesso, mas mesmo assim fiquei com medo, mas graças a Deus deu tudo certo. E aqui, ó gente, eu sempre coloco um naquele cantinho ali, mas eu ainda não vou colocar, tá? Eu vou primeiro fazer todos os balõezinhos da base pra depois vir encaixando. Venho agora inflando o outro e quase cai, né gente, porque eu fico com o ventilador ligado aqui no ateliê, então o ventilador me atrapalha às vezes, mas enfim, aqui eu vim inflando esse outro balão também duas vezes, como vocês viram, pra ficar tudo do mesmo tamaninho. Os dois balões confetes também têm o mesmo tamanho, então eu venho inflando e jogando confete desse jeito aqui, dou uma apertadinha na garrafa pra que saia só a quantidade que eu quero. E esse aqui saiu menos confete na garrafa, no gargalo, na verdade, tem que ter muito cuidado porque confete no gargalo estoura o balão e aí você acaba perdendo cola, confete, balão, tá? E aqui eu amarro também com muito cuidado e depois eu já venho fazendo o restante dos balões que vão na frente desse arranjo. Gente, pra quem tem dúvida, esse arranjo já poderia ir assim só com essa estrutura, tá? Mas esse modelo de arranjo que eu faço aqui na loja, ele é todo com a desconstrução na parte da frente. E pra fazer, pra completar a parte da frente da desconstrução desse balão, eu venho inflando esse outro balão pink aqui, ó, e dividi ele no meio. Pra quem tem dúvida também, é assim que eu faço. Eu dou um nó bem frouxinho e depois eu venho dividindo eles no meio mesmo, enroscando e venho dando o nó assim, tá? E ele fica super presinho também, tem que se certificar de ficar bem preso, senão acaba murchando um lado e aí vai chegar pro seu cliente, murcho a parte da frente. Tem que fazer isso porque já aconteceu comigo logo quando eu comecei a fazer essa técnica, então tem que se certificar que tá bem presinho as duas bolinhas, tá? E aqui eu venho com outro balão, como eu quis fazer um trio, né? Não dava pra fazer duplo e vai ter gente que vai falar, ah, mas dava pra fazer dali da dupla 3. Gente, é um balão de 5 polegadas, eu não gosto de ficar, enfim, apertando demais ele porque pode estourar. Quando é um balão maior, dá pra gente fazer 3 bolinhas assim, tranquilamente. Mas o de 5 polegadas eu faço no máximo, dividindo pra duas bolinhas, tá? E agora eu vim aqui com dourado. Esse dourado eu não dividi também, eu usei dois balões porque eu preferi mesmo, senti que seria mais seguro porque esse balão aqui, como ele não é importado e eu sinto que ele é um pouco mais frágil, tá? Mas não é só porque não é importado, gente, mas é porque é de uma marca, enfim, que eu acho um pouco mais frágil. Eu acabei não dividindo ele no meio, preferi usar dois mesmo, dois balões individuais pra fazer eles ao invés de dividir como eu fiz com o rosa. O rosa, eu queria que vocês tocassem nele pra vocês entenderem. E detalhe, gente, olha lá atrás a base como tá fosca. Vocês estão vendo que tá sem brilho. Enquanto esses que eu vou inflando aqui, eles ainda estão com brilho inicial. Isso porque tá bem quente aqui na minha cidade. Então, quanto mais quente o lugar que você fizer o seu balão, mais rápido ele vai ficar fosco. E é por isso que a gente usa o silicone. No final, eu vou mostrar pra vocês, quando eu passo o silicone, o brilho que fica. E esse brilho se mantém até o balão murchar, gente. É incrível. A melhor coisa que inventaram nesse mercado realmente foi o silicone, apesar de não ser o silicone específico pra balão, mas vários profissionais usam. Eu já falei isso pra vocês. Principalmente quem faz arco de balão usa muito silicone. Esse silicone spray pra carro, mas é um silicone pra borracha, né? E o balão, ele é látex, ele é borracha, então, obviamente que vai funcionar. E aqui, eu vim fazendo agora o topo de bolo, o balão cake, antes de finalizar. E vocês já podem ver que o balão com confete que eu tinha acabado de colocar, já tá bem fosco ali atrás, o rosa também já tá ficando fosco. Gente, é impressionante. Quanto mais, mais quente estiver no lugar que você estiver fazendo, mais rápido eles vão ficar foscos. Por isso que é importante silicone, tá? E aqui, eu também tô usando o balão customizado, o rosé gold, com o rosé por fora, pra fazer esse topo de bolo. Se eu não me engano, eu inflei oito vezes na minha bombinha. Esse aqui, eu não fiz muito grande, porque só ia a idade mesmo da aniversariante. Então, tava bem pequenininha a personalização, então, eu não fiz bem grandão. Aqui, agora, eu pego o suportezinho do balão e já venho encaixando esse balão que eu inflei, tá? Aqui, no caso, normalmente eu uso canudo de papel decoradinho. Aqui, eu usei o próprio canudo, a própria vareta, e só customizei ali a vareta com um vinil dourado. Ficou super lindo, gente. Como eu falei, a personalização desse topo só era a idade mesmo, 22 anos. Era uma personalização média, não era tão pequenininha, mas ficou perfeita no centro do balão. Vim tirando aqui com o transfer, que é aquele material que eu sempre falo pra vocês, que é próprio pra tirar o vinil mesmo desse papelzinho e passar pro balão. Ou pra outras perfis também, pra uma caneca, enfim, pra personalizar, né, os materiais. E aqui, eu já venho aplicando no centro do balão, sempre assim, apertando no centro da letra, pra ir saindo tudo e ficar grudado direto no balão. Esse meu transfer já tá um pouquinho velho, eu tenho que, inclusive, renovar, porque tinha alguns pedacinhos, assim, que pode acabar furando o balão. E aqui, agora, eu venho colocando a personalização principal no meio desse balão bolha aqui, tá vendo? E, gente, é incrível. Esse kit que eu faço também, as clientes sempre escolhem praticamente a mesma personalização, só mudando o nome. Então, a gente já tem a fonte certa pra esse arranjo. E fica super lindo, gente. Como eu falei pra vocês, meu transfer já tava bem velhinho. Inclusive, eu tive que encaixar um outro pedaço ali, porque não deu. E eu perco com muita facilidade o transfer. Deixa aqui nos comentários também, se acontece aí com vocês. Eu tinha uma folha enorme de transfer, e aí eu vou usando e vou perdendo. E o transfer, ele dá pra usar, né, gente, mais de uma vez. E olha só como tá fosco, gente. Não fica legal o aspecto. Tá vendo? Por mais incrível que vocês façam o arranjo de vocês, se não tiver o brilho, não fica legal. Fica com aspecto de velho, realmente. E esse aqui é o silicone que eu tô usando. E esse foi o antes, e esse aqui foi o depois. Com o brilho, com o silicone. Gente, olha que coisa mais linda que ficou. Eu amei, amei essas cores. Amei também a personalização. O brilho do silicone salva o arranjo, realmente. E, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas. Curte muito. Um beijo, e até o próximo vídeo.